Fã da banda Calcinha Preta Declara seu amor e vira manchete de jornais É o que você vai ouvir agora Tudo bem Porque eu não sei Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem sei Mas dono do seu coração Que não caminha aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora Me dizer que tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de gireia Pra te reconquistar Perua de super-herói Amor, vou te mostrar Pago que preço for Pra respeitar o seu amor Eu faço tudo por você Tenho um anúncio na TV Mostro meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque eu amo você Calcinha preta Pare de dizer que não me ama Que não vai faltar Que eu não sou e nem serei Mais dono do seu coração Que não caminha aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora Me dizer que tanto amor E as flores que regamos Junto já morreram no nosso jardim Hoje eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de gireia Pretendo reconquistar Perua de super-herói Amor, vou te mostrar Pago que preço for Pra respeitar o seu amor Eu faço tudo por você Com um anúncio na TV Mostro meu dólar Com o meu dólar E tudo bem Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Com um anúncio na TV Com um anúncio na TV Mostro meu dólar Com o 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 meu dólar Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque eu amo você Amo você Com o meu dólar Com o meu dólar Obrigado.